Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela da Cor do Pecado, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, gente, clique no joinha, deixe seu like, seu comentário, porque são muito, muito importantes. Vamos ao vídeo? Na Suíça, o Silva liga para o Tony e conta que o Borja se matou, e a Bárbara escuta o Tony falar que o Borja se matou, e ela diz isso significa que eu vou voltar para o Brasil, e o Tony diz não, você não vai, e a Bárbara diz eu vou, eu vou, e você não vai me impedir. E o Tony diz que a única pessoa que podia denunciar eles e prejudicá-los morreu, que se matou, mas mesmo assim eles irão continuar na Suíça, e a Bárbara diz que não, que ela quer voltar sim, e o Tony diz que sabe que a Bárbara quer voltar só por causa do Apolo, mas o Apolo ficará preso o resto da vida dele, ela nunca ficará com o Apolo. E a Bárbara diz que ela quer voltar para o Brasil, porque ela não quer que pensem que ela é uma criminosa e que ela quer esfregar todo o dinheiro que ela tem na cara da Preta, da Germana, do Caique, de todos. Nisso ela avisa para o Tony que ela vai sim para o Brasil, e o Tony não vai impedi-la de jeito nenhum. Na casa do Afonso, o Paco pergunta para o Nogueira se ele desconfia de algum segurança dele, porque alguém de dentro da casa ajudou o bandido a entrar para matar o Afonso, sim. Nisso o Nogueira diz que todos são de confiança, e o Paco diz, pense bem, tem alguém que começou a trabalhar há pouco tempo, e o Nogueira diz que sim, o Jamil. Entrou poucas semanas antes do Afonso morrer, e saiu logo em seguida. Paco pede o endereço do Jamil, e o Nogueira dá o endereço do Jamil para o Paco. E na casinha da árvore, o Rai está lá arrasado, a Preta vai até lá, e diz que ele precisa ir na escola, e o Rai diz que não vai na escola não, porque o único amigo dele morreu. E a Preta diz que ele precisa superar, porque a vida segue, e o Rai diz que ele não quer superar, e a Preta diz, tudo bem. Hoje você fica, mas amanhã você vai. A Preta entra ali na casa, a Germana pergunta como o Rai está, e a Preta diz que está preocupada com o Rai, porque ele não está se alimentando, não quer conversar com ninguém, está se isolando. E a Preta está com medo que ele fique doente. A Germana diz que o Rai é um menino saudável, inteligente, e que ele precisa de um tempo, porque ele está sentindo muito a morte do Afonso. Ele gostava muito, muito do Afonso, mas ele vai superar. Nisso o Paco diz que aquela casa é cheia de recordações. E a Germana conta que ela está pensando em vender a casa e dividir o resto dos imóveis que ficou para ela com a Preta e com o Paco. A Preta diz que não, que não é justo, porque o Afonso queria que os imóveis ficassem com a Germana. E a Germana diz que a Preta, o Paco e o Rai são a família dela. Nisso, o Paco diz que os imóveis não dão mais de 20 milhões e que a Bárbara e o Tony roubaram 1 bilhão de dólares. E o Paco jura que vai revirar a cidade toda, vai fazer o possível e o impossível para descobrir como que o Tony conseguiu entrar dentro da casa para matar o Afonso. E ele já até tem o endereço do Jamil, que ele está desconfiado que foi esse tal de Jamil, que ajudou o Tony a entrar ali na mansão e matar o Afonso. E a Preta diz para ele não fazer isso. E o Paco diz que vai, que ele vai vingar a morte do Afonso. E a Preta diz, eu acho que seria melhor mesmo você fugir daqui como a Edilasa falou. Você teria que ir para a Argentina, junto com o Kaique. Na casa da Olívia, o Kaique diz que está se sentindo mal vendo a Olívia gastar todo o dinheiro dela com coisas para ele, porque a Olívia entrega para ele a nova identidade falsa do Kaique. E a Olívia diz que vai embora com ele para a Argentina, sim. E o Kaique diz que não. Que ele primeiro precisa ir na frente, sentir o terreno, ver se é seguro para a Olívia ir com ele. E a Olívia fica chateada, mas acaba concordando com o Kaique. O Kaique diz, agora a gente precisa ir, porque ainda precisamos passar na casa da Germana. Na Suíça, Bárbara e Tony estão conversando e a Bárbara diz que vai voltar para o Brasil, sim. Só que não agora. Ela vai esperar um mês, que primeiro ela quer renovar o guarda-roupa dela em Paris, fazer umas comprinhas. E o Tony diz, é, você vai pôr tudo a perder por causa de um par de calça, mas você nunca ficará com a polo coração. E a Bárbara diz que quer voltar, porque ela quer morar no Brasil de todo jeito. E é melhor o Tony ficar ali e ela volta para o Brasil junto com o Otávio. O Tony diz que não vive longe da Bárbara e já que é o que a Bárbara quer, ele volta para o Brasil com ela. Na casa da Germana, Kaique e Olívia chegam lá e estão conversando com a Preta e com o Paco. E o Paco diz que já está tudo acertado, que é um amigo, que é um barqueiro de confiança que irá levar o Kaique de barco até a Argentina. E a sua Olívia diz que queria muito, muito ir junto, porque vai ser muito duro ficar ali sem o Kaique. O Kaique diz que assim que ele chega lá, ele liga para ela para contar onde ele está, se está tudo bem, porque é muito arriscado ela ir junto, porque ele está indo clandestinamente para a Argentina. A Preta diz que queria que o Apolo fosse junto com o Kaique e o Paco diz que não pode, porque seria a mesma coisa que ele dizer que ele é culpado, porque ele fugiu. Ele estaria fazendo o joguinho da Bárbara e do Tony. E o Kaique diz que o Paco tem toda a razão. Nisso, o Paco leva o Kaique e a Olívia até o pier ali, para o Kaique ir embora. Kaique, Olívia e Paco chegam ali no pier. Nisso, o Kaique agradece o Paco e diz que quem diria que nós se tornaríamos grandes amigos. Como a vida dá voltas. E o Paco diz porque nós não seríamos amigos. E o Kaique diz que toda vez que eu olho para você, eu vejo o Paco. E o Paco diz, isso é muito comum. Mas me diga, você sabe alguma coisa, Kaique, sobre a vida do Tony, de quem ele é filho, alguma coisa que possa me ajudar? E o Kaique diz que só sabe que ele tem uma mãe que estava internada em uma clínica para alcoolismo. E ele diz o nome da clínica para o Paco. E o Paco diz que irá tentar seguir todas as pistas para desmascarar o Tony e a Bárbara. E o Paco diz que tem certeza que tinha algum segurança infiltrado lá dentro, trabalhando para o Tony. Que ou ajudou o Tony a entrar lá para ele mesmo matar o Afonso, ou que matou o Afonso amando do Tony. O Kaique diz para o Paco tomar muito cuidado, porque a Bárbara e o Tony são muito perigosos. O Kaique agradece novamente o Paco, se despede da Olívia e diz que a Olívia foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eles se beijam e o Kaique vai embora. E na casa do Jamil, ele está ali na frente da casa, limpando o carro novinho dele. Nisso o Paco chega, o Jamil se assusta ao ver o Paco e diz, Ô seu Apolo, eu estou de saída. E o Paco diz, eu sei, Jamil, que você trabalhava infiltrado lá na casa do meu pai. Você ajudou o Tony a matar o meu pai, ou você mesmo matou o meu pai. É melhor você abrir o jogo antes que eu descubra tudo, porque aí vai ser muito pior para você. E o Jamil diz que o Paco é louco e que ele não sabe do que o Paco está falando. Nisso o Paco diz que sabe que o Jamil está envolvido nessa história, sim. E o Paco manda o Jamil pensar bem na conversinha que eles tiveram. E o Paco vai embora. Na Suíça, o Otávio, tadinho, está lá, trancadinho no quarto, no escuro. A Bárbara entra no quarto, abre as janelas e diz que não é para ele ficar no escuro. E o Otávio diz que quer ficar no escuro e é para a Bárbara sair dali. E a Bárbara diz que ele precisa de sol. E a Bárbara diz que tem uma notícia maravilhosa para o Otávio. O Otávio pergunta que notícia é. E ela diz que eles irão voltar para o Brasil. O Otávio fica animado. E a Bárbara diz que não é já. Que primeiro ela irá para Paris, fazer umas comprinhas e depois eles voltarão para o Brasil. O Otávio diz que a única coisa que ele quer é voltar para a casa dele. Não quer fazer comprinhas nenhuma. E nisso a Bárbara diz que eles irão voltar logo para casa. E o Otávio pergunta se o Girafa Feia vai voltar com eles. Nisso o Tony entra e diz que claro que vai que ele nunca deixaria a família linda que ele tem. E é assim que o Tony sai do quarto porque o Otávio manda ele sair dali e o xinga. A Bárbara diz que é para ele ficar tranquilo. Que logo logo a vida deles irá melhorar e muito. Na casa da Edilásia, Tina diz que a Greta jogou o pó de mico em cima dela e do comandante Frazão. E ela tem certeza que o pó de mico está dentro da mochila da Greta. Nisso a Greta diz que ninguém vai revistar a mochila dela não. E Edilásia diz para o Tório, Dionísio e Abelardo revistarem a mochila. Eles ficam com medo da Greta e não revistam. Nisso a Tina arranca a mochila da Greta. E eles encontram o pó de mico dentro da mochila. E Edilásia expulsa a Greta de sua casa após a Tina jogar todo o pó de mico em cima da Greta. Na casa da Estela. Estela está tentando seduzir o Edu. E ele fica fugindo dela o tempo todo. Enquanto isso, Verinha e Becky continuam naquela casa que eles invadiram. Estão lá lavando roupa e dizem que a vida dela ficou melhor depois que o Edu foi embora. Nisso, várias pessoas invadem ali a casa onde a Verinha e a Becky estão e as expulsam dali. Enquanto isso, a Greta vai até a academia e diz que ela tem mais uma coisinha que ela quer. Que o Brad e os amiguinhos deles façam por ela. E o Brad diz que o que eles ganham nessa. E a Greta diz que vocês não querem destruir aquelas sardinhas podres. Então vocês terão que me ajudar. Na casa de Edilásia estão todos lá. A Edilásia diz que está feliz porque a Greta foi embora e desmascarada. Nisso, o Pedra entra ali e diz que a Tina está grávida dele. Que ele é o pai do filho da Tina. Eles expulsam o Pedra dali. E nisso, a Edilásia diz que a Tina precisa explicar tudo para eles. Enquanto isso, Verinha e Becky estão nas ruas não tendo para onde ir. E elas decidem ir até a casa da Estela atrás do Edu. Na casa da Edilásia, a Tina diz que nunca teve nada com aquele Pedra. E nisso, todos viram as costas para a Tina. E a Tina diz que a chave que era da família. Pega e vai embora. Enquanto isso, na estrada, Paelinho, Cezinha e Tancinha estão de caminhãozinho. Indo para o Rio de Janeiro. E a Tancinha diz para eles pararem em um lugar que é muito bonito. Nisso, Paelinho para. Eles descem ali do caminhão para fazer um acampamento ali nesse lugar que a Tancinha escolheu. E bem ali, o Roque estava esperando por eles, escondidinho. Enquanto isso, na casa da Estela, a Verinha e a Becky chegam lá e dizem que precisam morar lá. E contam que a Becky era amante do Edu. E a Estela acaba deixando elas ficarem ali com eles. Enquanto isso, lá onde Tancinha, Paelinho e Cezinha estão, já é noite. Após o Paelinho pegar no som, a Tancinha acorda e pega devagarzinho aquela caixinha com todo o dinheiro do Paelinho e sai. Nisso, a caixinha está amarrada em uma corda no braço do Paelinho. Paelinho acorda e diz, é isso que você quer? Por que você está com a minha caixinha do dinheiro, hein? Zuleide. E nisso, o Roque chega e diz que a Zuleide está com ele só para roubar ele. Sim, e que ela irá ficar com ele. Nisso, a Zuleide pega o dinheiro e vai embora com o Roque e pede desculpas para o Paelinho. O Paelinho fica arrasado. Na casa do Afonso, Germana está mostrando a casa ali para vender para a Francisca. A Francisca diz que adorou a casa e que vai comprar? Sim. E a Germana diz, então, podemos combinar de concretizar a venda ainda hoje, no final do dia. Assim, a gente já assina as escrituras. E ela diz que negócio fechado. Enquanto isso, o Tony vai visitar a mãe dele, leva presentes para ela, entrega um papelzinho com o número da senha do banco, da conta do exterior do Tony, para ela guardar ali com ela o número daquela conta. O Tony avisa para a mãe dele que se acontecer alguma coisa com ele, é para ela ir até o banco e pegar o dinheiro para ela. Nisso, o Tony sai ali da clínica e o Paco está ali esperando por ele e segue o Tony. O Tony vai até a casa do Jamil. O Paco fica escondidinho atrás de um poste com uma máquina para fotografar o Tony e o Jamil juntos. O Tony chega ali e vai conversar com o Jamil. O Paco tira várias fotos dos dois ali juntos. E Nisso, o Jamil diz que sujou, porque o Apolo vira e mexe e bate lá na casa dele, que já sacou que eles estão juntos nessa jogada. O Tony diz que é apenas suposições, que o Apolo não tem como provar nada contra eles. Nisso, o Tony percebe que o Paco está ali escondidinho, tirando fotos deles. Então, o Tony diz para o Jamil, não faz nenhum movimento brusco, mas o Apolo está aqui, está nos fotografando. E o Jamil diz, viu? Eu falei que ia sujar. E o Tony diz, calma, vamos entrar no carro e sai como se nós não tivéssemos visto nada. Nisso, o Tony e o Jamil saem de carro. Paco pega a moto e segue eles. O Tony entra em um beco ali e para o carro. O Paco para a moto na frente do Tony. E o Tony desce do carro. O Paco já dá um soco na cara do Tony e diz, seu desgraçado, vou matar você. Nisso, o Jamil segura o Paco. E o Tony diz, tá machinho, é? Tá machinho? E o Paco diz, acaba comigo de uma vez por todas, como você fez com o meu pai, vai? E o Tony diz, ai, eu fiquei tão arrasada com a morte do Afonso. Eu tive até que fazer uma viagenzinha para me recuperar, sabia? Tão triste, né? Mas mais triste vai ser o teu final. Sabia, querido? Vai apodrecer na cadeia por um crime que você não cometeu. É porque eu acredito na sua inocência. Mas eu acho que o júri não vai acreditar, não, aliás. É, o julgamento será essa semana, né? O Jamil vai dar um depoimento bonitinho, né? Nisso, o Tony dá um soco na cara do Paco. O Paco cai. Jamil pega a máquina fotográfica do Paco e quebra. O Tony diz para o Paco ir se acostumando a apanhar, porque ele vai ficar muito tempo na cadeia. O Tony e o Jamil vão embora e deixam o Paco lá, jogado no chão, com a cabeça sangrando. Paco chega na cabana todo machucado. A Preta fica muito, muito preocupada e pergunta o que aconteceu. Paco diz que foi o Tony, que o Tony voltou e ele e o Jamil deram uma surra nele. E a Preta diz, mas como que isso foi acontecer? E o Paco diz, eu segui o Tony até a clínica onde a mãe dele está internada e depois segui ele até a casa do Jamil. E fotografei o Tony e o Jamil conversando, Preta. Só que aí eles entraram no carro e eu fui burro. Eu fui burro porque eu segui eles. Eu segui eles e eles notaram. Eles armaram uma arapuca e nisso os dois juntos me deram uma surra. E o Tony deixou bem claro, Preta, que o Jamil vai depor contra mim e que eu iria apodrecer na cadeia. Por um crime que eu não cometi. Eles não prestam. Eles não prestam e não adianta, Preta. Não tem outra saída. Eu acho que eu terei que fugir. Sim. Enquanto isso, na casa da Germana, a Germana está lá assinando os documentos para fechar a venda da casa para a Francisca. Após está tudo certo, a Francisca já comprou a casa, está tudo certo. A Germana diz, então vamos tomar um café e desejo que você e a sua família sejam muito felizes nesta casa. Assim como eu e meu marido fomos. Nisso, a Bárbara entra ali e diz, com certeza, Germaninha, eu serei muito, muito feliz aqui na minha casa. E a Germana olha para a Bárbara com muita raiva e diz, o que é que essa mulher está fazendo aqui? E a Bárbara fica dando risada. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E não esqueça, se você gosta da novela da Cor do Pecado, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Porque assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, gente, não esquece do like, do joinha, dos comentários, porque são muito, muito importantes. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus!